A origem dos memes de hoje é especial. Você provavelmente já viu o meme de algumas dessas crianças. Podemos citar várias aqui, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mais conhecidas. Vocês lembram do Menino José? É claro! Tem o Sucess Kid também, vocês lembram? E o Gugu Gaiteiro? Sepo de Madeira! A Disaster Girl e memes de crianças existem aos montes. E hoje é claro, para celebrar essa fase tão importante da vida, um vídeo especial retratando somente os memes da criançada. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal, não adivinhe. Galera, e antes de começar o vídeo, é claro, já dá aquela verificada aí se tá inscrito no canal, se tá ativado o chininho, deixa o like. E lembrando que se quiser me mandar sugestões de vídeo, basta me seguir no Instagram, arroba freitasmarcelo93 e me enviar por lá. Dito isso, bora pro vídeo. Bora! Menino José, cagado de fome. Esse é um dos memes mais famosos quando falamos de crianças. E tudo começou numa entrevista na Band em julho de 2012, num programa da Band chamado Boa Tarde Paraná. A repórter Karen Gusso começou a entrevista numa feirinha bem conhecida lá na cidade de Curitiba, chamada Feirinha do Lago da Ordem. Um ótimo local para achar coisas antigas para colecionadores. artesanatos, um verdadeiro passeio cultural. Cada barraquinha é uma atração à parte com seus produtos tradicionais e até mesmo alguns bem exóticos. A maioria deles feitos à mãos por artesãos de todo canto de Curitiba e das cidades vizinhas. E a entrevista seria com um pequeno garoto chamado José. E tudo levava a crer que seria só mais uma entrevista comum com uma criança, com respostas simples e clichês. Mas não, não foi. Vamos dar uma olhada no vídeo. Galera, esse é o vídeo então do menino José, vamos assistir aqui. É uma reportagem, né, lá da feirinha do Lago da Ordem. E vamos lá para a reportagem que é mais legal. E olha a repórter aí, ó, gatinha, gatinha. Quer namorar comigo? José, o que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim pra passear, né? Bom, eu vim pra passear, né? O moleque é muito doido, velho. Você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Ela trouxe uns amigos. Goku e o Freeza, ó. O moleque é do Dragon Ball, velho. Você não fez compras ainda na feirinha? Ó, acabei de fazer o Freeza, né? Ó a tirada que ele dá no reportagem. A pergunta, você não fez compra ainda? E ele vai já dar uma chumbada nela, já. Ó, acabei de falar que eu comprei o Freeza e o Goku aqui, ó, sua louca. Porra, pelo amor de... Ah, ótimo. Ah, ótimo. Eu já comei um lanche aqui, assim. Bom, eu já comi um lanche nos anos passados. A repórter tá falando e a gente já tá dando risada, já. Olha lá. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Quero comer. Ah, então agora depois da entrevista, você vai pedir que você vai comer um lanche, né? É claro, mano. É claro, é muito espontâneo. Tá, eu tô cagado de fome. Essa é a melhor parte, velho. Tô cagado de fome. E presta atenção na repórter aí. Morrendo de dar risada. Tá quase tendo um orgasmo a repórter. Olha, presta atenção. Olha isso. Ficou até ofegante, mano. Nossa, mano. O José tá se inventando. Esse é o Mito José. É um mito. Depois do sucesso, é claro, ele foi chamado para participar do programa Boa Tarde Paraná. Na entrevista até gostei do seu cabelo. É, agora não. Agora tá ruim. Eu achei meio bosta. Sucesso Kid. O nome desse bebezinho aí é Sammy Griner. E você alguma vez na sua vida já viu a foto dessa criança com cara de marrenta? A foto foi tirada pela sua mãe. Onde o bebezinho na época tinha apenas 11 meses de idade. E ele está segurando um punhado de areia numa praia. Na realidade, ele tinha comido areia sem querer. E o meme, na verdade, começou a bombar alguns anos depois de que a foto tinha sido tirada. A mãe dele postou a foto em sua conta num site que hospeda a imagem chamado Flickr. E a popularidade da imagem foi tão grande que levou a CNN a considerar o garoto como o provável bebê mais famoso na internet. E além do uso popular nas mídias sociais, a imagem foi licenciada para uso comercial. E usada até mesmo pela Casa Branca para promover uma reforma de imigração. Já em 2015, a família de Griner usou a imagem para promover uma campanha. Era uma campanha para arrecadar dinheiro para pagar um transplante de rim do pai. E ele tem um Instagram, galera. Apesar de não ter muitos seguidores, tudo indica ser o oficial. E é bom que dá pra gente ter uma noção de como que tá o bebê hoje em dia. Esse, então, é o Instagram do Sussas Kid Official. Tem poucos seguidores. E a gente já começa aqui com... Tem um vídeo do moleque, olha lá, ó. Que isso, rapaz? Que viadão bonito, hein? Esse cabelinho aí, hein? E aí tem foto do menino aqui. Tem bastante vídeo que ele grava também. Olha como é que tá o Sussas Kid aqui. O legal é que ele deixa a foto de perfil, a foto que viralizou, né? Que é o molequinho aí segurando a areia. Disaster Girl. O nome dessa menininha aí é Zoe Roth. Esse é um meme também muito conhecido na internet, chamado de Garota Desastre, ou simplesmente Disaster Girl. Com esse sorrisinho diabólico e uma casa pegando fogo ao fundo, a foto da menina Zoe, que na época tinha apenas 4 anos de idade, ficou famosa mundialmente. E a imagem ganhou várias versões na internet. Usaram essa feição meio diabólica dela para fazerem diversas montagens na internet. Quase sempre retratando alguma catástrofe. Como, por exemplo, a explosão lá da bomba de Hiroshima e Nagasaki. O pouso forçado do avião da US Airways. E até mesmo o naufrágio do Titanic. E a história dessa foto aí, o que parece ter sido um acidente, na verdade era apenas um treinamento do corpo de bombeiro. E esse treinamento ocorreu a mais ou menos umas duas quadras de distância da casa da Zoe. Que fica lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ao observar aquela movimentação dos bombeiros, o pai de Zoe chamou a filha para tirar uma foto com a casa pegando fogo no fundo. E assim surgiu um dos memes mais conhecidos na internet. A imagem foi tirada em janeiro de 2004, porém começou a ganhar popularidade em 2007. Quando o pai de Zoe upou a foto na internet. A imagem a princípio não fez muito sucesso não, até que o pai de Zoe resolveu inscrever a foto para participar de uma competição de uma revista chamada JPG Magazine, na categoria Captura de Emoção. E a fotografia da garota foi selecionada e publicada na edição de fevereiro a março de 2008. E já em novembro a postagem tinha chegado a mais de 95 mil visualizações. Mas foi a partir de uma divulgação do site BuzzFeed, em outubro de 2008, que Zoe se tornou o ícone dos desastres. Desde então, a imagem tem sido compartilhada eternamente na internet. Zoe também tem um Instagram. Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem como que ela está hoje. E esse aqui é o Instagram da Zoe. Olha só para vocês verem como que ela está grande, galera. Ela tem 12 mil seguidores. Na época ela tinha 4 anos de idade, né? Foi em 2004, então já se passaram aí 14 anos. Então provavelmente ela já tem 18, né? Não me diga. E olha aí o tamanho que ela está. Que louco, né, cara? A gente vê a fotinho que viraliza aí dela pequenininha. E ela está enorme agora. Olha lá, essa foi uma clara referência, né? A foto dela. Ela olhando e um foguinho atrás, né? Mas não ficou tão legal quanto o bebezinho, não. Porcaria! Está aí o Instagram dela, Zoe Roach. Gugu Gaiteiro. O nome desse menininho aí é Gustavo Boncante. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. Tudo errado. Uma de suas frases famosas é Para quem não me conhece, eu sou o Gugu Gaiteiro. E para quem me conhece, eu também sou o Gugu Gaiteiro. Engraçadão você, hein? E é assim que o pequeno Gustavo, de apenas 13 anos, Cantor e instrumentista, O moleque toca vários instrumentos, galera. É gaita. Já vi ele tocando sanfona. Caralho, o maluco é bravo. E o Gugu viralizou na internet por conta de um vídeo que todo mundo já conhece chamado Sepo de Madeira. Na gravação, ele ensina as pessoas a fazerem uma brincadeira, no qual ele raspa um pouquinho do palito de fósforo dentro de um buraquinho no tronco de uma árvore, e em seguida ele dá uma martelada com um prego naquele buraquinho, fazendo assim um estouro. O vídeo foi publicado em outubro de 2016, mas foi difundido e divulgado nas páginas e no canal do YouTube da South America Memes. Ele gravou esse vídeo despretensiosamente para o seu canal no YouTube, onde ele costuma postar registros de sua carreira como músico, também costuma postar algumas brincadeiras típicas da região, e é claro, alguns registros dele tocando instrumentos. O moleque ficou tão famoso que chegou a dar, inclusive, uma entrevista no Pânico na Band. Vocês lembram disso? Mas eu tenho uma pergunta. Pode fazer a pergunta que você quiser. Você que é lá de São Paulo, churrasco, é com um R ou dois R? Churrasco, é dois. Se lá é com R, aqui é com carne. O Gugu Gaiteiro, inclusive, já chegou a apresentar em outros países. E você aí na sua casa sem fazer nada, não é verdade? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Galera, é claro que tem muito mais criançada que virou meme. Porém, para o vídeo não ficar enorme, vamos deixar para uma possível parte 2, caso vocês tenham gostado desse vídeo. Mas e aí, qual outro meme de criança que você lembra e eu não coloquei nesse vídeo? Escreva aqui embaixo que eu quero saber. E lembrando que se você quiser me mandar sugestões de vídeo, basta me seguir no Instagram, arroba FreitasMarcelo93, e me enviar um direct por lá. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho